Ela que vive a entrevistar, agora vai ser entrevistada. É a nossa grande Tice. Bom dia, Tice. Tudo bem? Bom dia, Sérgio. Tudo ótimo. Realmente, eu não estou acostumada com esse papel invertido aqui, não. Fico até um pouco desconfortável sem jeito de estar nessa posição, mas vamos lá, né? É um privilégio estar aqui. Mais uma vez, já estive na época quando eu era repórter da TV Era Tudo, SBT, que fazia as transmissões. Mas agora eu estou com uma nova equipe aqui, tendo essa oportunidade de assistir de pertinho a final da Copa Cajazeiras. Esse evento que é tão importante para a localidade, que movimenta o bairro e todo o entorno também, que revela... Foi gol, foi gol, foi gol. Você já começou lá dando sorte. Começou dando sorte, Tice. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que não. Vai no lado, vai no lado. Não deu não, Tice. Mas, Tice, pelo visto, você já virou uma cidadã cajazeirense. Quase isso, quase isso. Já conheço todo mundo por aqui. Já virou cidadã. Já comi até um tatu ali que me ofereceram agora há pouco. Que maravilha. Cajazeiras tem dessas coisas. Onde você menos espera... O inusitado acontece. O inusitado acontece, exatamente. Tice, desde já, em nome do Fala Cajazeiras, em nome de todos os moradores de Cajazeiras, tenho um carinho muito grande por você, pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, no Fala Cajazeiras e também na Copa Cajazeiras. Eu também. Tenho admiração pelo seu trabalho. Muito bom. E que seja mais uma Copa aí de sucesso. Muito obrigado. Cajazeiras é assim. A gente mostra. Todo mundo vê. E aí